Olha, o conteúdo de marca, primeiro, ele tem que conversar com a sua audiência, né? Então, acho que é importante conhecer quem é essa audiência e onde ela está, ou então atraí-la para a sua própria plataforma. Acho que a primeira lição para se fazer esse conteúdo acontecer de maneira efetiva, para trazer o resultado que se espera, é entender com quem você está falando. Quanto ao roteiro, acredito que sim, mas eu não pensaria nele como um roteiro, eu pensaria mesmo como uma estratégia. Então, entender qual é o momento da empresa, qual é a estratégia naquele momento, quais são as prioridades que ela tem, com quem ela quer falar, qual é a situação importante, e aí você gera esse conteúdo em cima disso. E sempre trazendo pessoas que são especialistas, seus parceiros, seus clientes, para eles contribuírem com esse conteúdo que acaba tornando mais rico do que quando você tem somente a empresa falando dela mesma, né? Acho que isso pode ser um passo importante aí. Eu acredito que sim. Eu acredito, primeiro porque é algo, se a gente for olhar a história da comunicação, é um movimento bastante recente. Ele é novo ainda, com muitos desafios. Então, por exemplo, eu sou de um setor de B2B, ainda há muita resistência nesse setor. Quando nós começamos, havia uma preocupação de se seria efetivo, se era a melhor estratégia mesmo para se adotar. O medo de ainda estar associado ao informe publicitário que nós tínhamos no passado. Então, sim, mas ao passo em que as estratégias das empresas vão dando resultado, que as pessoas começam a perceber isso melhor, e o processo vai se aprimorando também, né? Então, isso facilita muito a maior adesão. Acredito que no futuro nós vamos ter muito mais aí acontecendo. Olha, o nosso plano é de continuar crescendo em geração de conteúdo, poder falar cada vez mais com as nossas audiências, estabelecer a GE nos seus segmentos. Ano que vem a gente comemora 100 anos no Brasil, então vai ser um momento em que nós vamos ter muitas histórias para contar e certamente a gente vai lançar bastante mão do Branded Content para isso.